E vamos de Luísa Responde 4 Comecei fazendo aula de canto, minha carreira começou pela aula de canto Ao torno dos 7 anos E aí eu fui me apaixonando pelo canto E aí a atuação veio um pouco junto Então acredito que a atuação, a atuação mesmo Foi com 10 anos no Celilena, que é uma escola que eu tenho um carinho enorme Sempre pratiquei muito esporte, assim, esportes diversos Tanto xadrez, que é um esporte Já ganhei um campeonato na minha vida Chegou a xadrez muito bem E handball também Eu era titular do time de handball Mas eu acho que meu esporte favorito hoje em dia é handball Ou spinning também Eu adoro na bike, assim, ó Já tem algumas pessoas que eu me inspiro bastante Primeira, óbvio, a minha irmã e a minha mãe Que são dois exemplos, assim, de mulheres que eu admiro demais Gosto bastante da Haley Bieber Eu acho que ela tem bastante a ver com meus looks, assim Eu gosto de jeans, eu gosto de peças mais largas I se calabou, não quero ficarstanden